Vamos ao vivo agora com o Alfredo, então, Fernando, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo já chega agora de manhã também aqui na nossa programação, atualizando a gente a respeito das informações do setor policial. Vamos saber quais as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos estão nos acompanhando pelo RC Notícias. Ana, tivemos ontem à tarde um caso inusitado e chato pra vítima aqui em Três Lagoas, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua 15 de junho, uma mulher de 29 anos já incomodada com as importunações sexuais do vizinho acabou chamando a polícia militar que deu voz de prisão em flagrante ao homem de 22 anos que estava se masturbando em via pública, chamando a atenção da vizinha pra que ela visse. A mulher contou para os policiais militares que há dias o vizinho vem incomodando, mexendo com ela, fazendo gestos obscenos com o órgão sexual e na data de ontem, ele na frente da residência, sem se importar o que estava acontecendo, arrancou o órgão pra fora, começou a se mostrar ali pra vizinha e mexer com ela para que ela pudesse olhar o que ele estava fazendo. A mulher conversou com o esposo, ambos ligaram pra polícia militar que chegou e deu voz de prisão ao rapaz que não reagiu, ainda estava sorridente, foi preso e achando que não iria acontecer nada, acabou recebendo voz de prisão em flagrante lá na terceira delegacia de polícia civil e logo em seguida foi encaminhado para o presídio de segurança média de Três Lagoas para responder o processo em regime fechado, até a audiência de custódia. Pelo menos até lá, essa mulher de 29 anos vai ter um pouco de paz longe desse vizinho. Sabemos que crimes como esse, várias pessoas comentam pra jogar imagens na internet e eles pouco se preocupam com as consequências. Não estão nem um pouco preocupados se vão passar 10, 20 dias na prisão ou mais. Ana, ainda tivemos também um caso de roubo registrado ontem à tarde, desta vez foi lá na região oeste, no Novo Oeste, aonde o moto entregador de 29 anos estava fazendo entregas naquela região quando foi fechado por dois homens em uma moto. O garupa acabou descendo da motocicleta simulando estar armado. O piloto disse, não reage senão você vira finado. O garupa já pegou as embalagens que estavam na caixa de entrega na garupa da moto da vítima e fugiram ali para o interior dos condomínios do residencial Novo Oeste. A vítima conseguiu ligar para a polícia militar, passou as informações, a polícia militar fez rondas, mas não conseguiu localizar esses autores e depois o caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil para que seja investigado e assim a polícia consiga localizar essa dupla de ladrões. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um incêndio criminoso registrado nesta madrugada. A proprietária de um carro recebeu um prejuízo enorme após acordar com o veículo em chamas. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana.